Você está se perguntando se suas galinhas estão botando ovos? Vamos descobrir os sinais de uma galinha poedeira ativa agora mesmo. Um dos primeiros sinais é a aparência física. Galinhas poedeiras tem cristos e barbelos vermelhas e brilhantes, indicando boa circulação e saúde. No comportamento no ninho, galinhas que estão prestes a botar ovos costumam passar tempo nos ninhos, ajeitando e examinando o local. São ao som. Galinhas poedeiras frequentemente cacarejam alto antes e depois de pôr um ovo, anunciando a chegada do novo ovo. O som das penas também é um indicador. Galinhas que estão botando ovos regularmente tem penas lisas e brilhantes, sinal de boa nutrição e saúde. Pode verificar a largura das pélvices. Em galinhas poedeiras, a distância entre os ossos pélvicos é maior, permitindo a passagem do ovo. Peguindo essas dicas, você pode identificar facilmente se suas galinhas estão botando ovos. Gostou das dicas? Deixe um like e inscreva-se no nosso canal para mais conteúdo sobre criação de galinhas e compartilhe nos comentários suas experiências e dúvidas. Acompanhe-nos para mais dicas práticas e úteis e até a próxima! Acompanhe-nos para mais dicas!